No Minutos da Ciência, damos início a uma série de especiais de final de ano e começamos falando sobre como a ciência pode te ajudar na escolha dos presentes para essa época. Será que o preço é muito importante? E se perguntar para a pessoa o que ela gostaria de receber, é bom ou não? Tudo isso e muito mais você já sabe, é sexta-feira, seis da tarde, esperamos vocês!